Cajon de papelão da Maynel. Será que é bom? Se liga aí. Fala, batuqueiros e batuqueiras! Fala, batuqueiros e batuqueiras! Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, você já sabe, já deixa um minxote no gostei pra ajudar o canal. E hoje estou aqui pra fazer um review, tá? Desse cajón da Maynel, da série Vive Ritmi. E também é nomeado como Cajon To Go. Deve ser uma série aí. É um cajón feito de cardboard, o projeto dele, de papelão. Ele inteiro de papelão. Bom, ponto positivo que já posso colocar aqui. Se ele funcionar legal, entregar legal, ele é muito prático. Isso aqui você acredita que tem um cajón. O preço está mais ou menos entre R$150 e R$200. Barato, por ser papelão. Então, papelão é dólar. Papelão não é, né? Mas vamos ver então o som dele. Eu já toquei já no ambiente aberto. Fiz uma apresentação sem microfonar. Acompanhando o coral. Vou falar pra você que a expectativa surpreendeu, assim. Surpreendeu. Veio grave. Ele vem com uma esteirinha, como eu vou mostrar. E aqui, lembrando que eu estou no estúdio, né? Na Pau G Studio. O estúdio onde eu gravo os vídeos. Aqui em Deratuba. E é um ambiente já controlado. Tem isolamento acústico, tratamento acústico. Então, o somzinho é mais seco. Dá pra você sacar. É legal. Vamos lá então. Fazer um unboxing aqui. Seguinte. Simples. Abre. Ele já vem com esse papelão. É isso daqui. Eu vou dar uma dica já pra vocês. É interessante. Você pega um EVA. Você vai por um pedal. Corta as pontas. Deixa o tamanho do seu cajón. Se você tiver um piso frio ou não piso frio na carpete. Ele é legal que ele adere aqui. Não deixa escorregar. Você vai colocar o pedal. Eu vou mostrar também. Não só com as mãos. Mas também aplicando com o pedal. Pra você sacar como que é o som. Tanto com a mão como com o pedal. Bom. Vamos tirar aqui da caixa. Ó. O carrozinho é isso daqui, galera. Você acredita nisso? Fala que suporta até 150 quilos. Eu não tenho tudo isso. Máximo de você testar. Se tiver já um noventinho e quiser testar e falar. Dá um toque aí. Escreve nos comentários. Vai colocar no comentário o que você achou, tá? Ele vem com esses elásticos. Que é pra segurar aqui o papelão. E também você vai usar. Você vai ver que a montagem dele é bem simples. Já abriu aqui. Né. Tem os encaixes. Tem o buraco padrão aqui do cajón. Né. Aqui o aviso, obviamente. Olha, o aviso aqui, ó. 150 quilos. Que aguenta. E é obviamente, né, galera. Molhou. Lascou. Já era o cajón, né. E ele vem também com uma esteirinha. Vê se dá pra sacar aí, ó. A esteira, ó. Uhul. Esteirinha colada, obviamente, pra sair o som da esteira. Vamos montar, então. Ele vem aqui no início. Quando você compra ele, ele é meio durinho pra encaixar. Mas é bacana. Agora ele já tá mais... Eu já usei umas quatro vezes, ó. Encaixa legal aqui. E encaixa aqui. Você vai pensando. Cara, mas será que aguenta, né? Beleza. Primeira parte feita. Segunda parte você vai encaixar. Novamente, igual. A esteirinha tá aqui. Parte de cima. E fechou. Aqueles elásticos que servem pra segurar. Você vai colocar aqui que tem um fecho, ó. Coloca aqui pra vocês verem. Coloca aqui também. Mas pra deixar preso. De som, ele não faz parte do... Pra tirar o som. É mais pra você ter ele pra guardar o cajón. E pra ele firmar, talvez. Tá aqui, então, o cajón. Montado. Levíssimo, galera. Tá? Estrutura dele tudo aqui por dentro. Não sei se dá pra ver, ó. Entendeu? Beleza. Vamos fazer um som, então? Beleza. Vamos fazer primeiro sem aquele EVA. Vou colocar aqui. Ó. Esteirinha. Não sei se vocês sentem, hein? Mas dá pra sentir aqui, ó. Ele vem com esteira. Grave. Vamos testar com o pedal. Aquela dica que eu dei. Aí, ó. Você vai pegar o EVA. Como eu falei, cortou. Pega o pedalzinho. Mas aqui eu coloquei uma bolinha de softball. Não sei. Talvez. Que seja isso. Pra dar um som mais grave. E não machucar. A parte, seja do cajón. Tradicional. De madeira, né? Como esse cajón, né? Mas é mais pra vir mais os graves. Vamos ver com o pedal como fica. Ó. Encaixa certinho na base. E você não tem problema pra escorregar. Tá? Então vamos lá. Ó o som. Parece um legal, já. Tem um grave legal. Esteira. Ó. É isso aí. Bom, espero que tenha gostado. Esse foi, então, o review do cajón da Mineo. Série Viva Rhythm. Coloca no comentário o que você achou do cajón de papelão. Beleza? É isso aí. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Valeu! Tchau.